Primeiro, tornar o nosso ambiente de negócios o mais fácil, o mais próspero possível para gerar emprego e renda, facilitar a vida do pequeno, do médio, do grande, destravar, encontrar burocracia e destruir essa burocracia. E o outro ponto é atrair investimento para o nosso Estado. Então, basicamente, é mostrar que o nosso Estado é o melhor local para se empreender do mundo, porque hoje o mundo é global. Então, a gente tem tido resultados, a gente vai conversando aqui ao longo da nossa... Entrevista? Não, não é entrevista. Um bate-papo, um bate-papo, um bate-papo. Do nosso bate-papo, como tem se desenrolado isso? Mas a grande função da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é essa, tornar o nosso Estado mais rico, mais competitivo, trazendo mais riqueza para os mineiros e quem quer produzir aqui.